Música de introdução Como é que é pessoal, sou Saki e trago-vos aqui o vigésimo episodio de The Evil Within E é isso, bora lá continuar, ver se apanhamos aqui alguém para matar Este não vai ser um episodio muito longo Vai ser para aí de vinte, vinte e cinco minutos, também não tenho assim muito tempo Tenho que fazer o Jalantara, hein Mas é um disfarção Ok Ok Tá boa, tá É na boa Mas começa bem Começa A ver o cu daquele gajo É sempre uma coisa fantástica Vem Vem, bora Ou vai passar aqui outra vez? Oi Calma ai Calma ai Bebe Oh, ele é o gajo meu Tais maluca fácil O que é este? Oh, que caraças Oh, que caraças Ahn Oh, pumba Ahn Beltane Agora, agora, agora tem que ir com aquele gajo Ok Já sabia Já sabia Que é os carros tão atrás Deus te abençoe! O que é isto? O que é isto? Já tenho que fugir Pera Ai apanha-me Pera 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 Porra Perv붕 Me ajuda Oh my god Já percebi as balas Já percebi as balas E é que como carasso estão em baixo dele Ui Não, 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 não Repare, espare Merda Morri Morri Ah, boa, não pôs vida Oh, não tinha, se cá não tinha Mas carreguei, se tinha carreguei Morri Oh meu deus Como é que eu vou matar este Bicho meu Oh meu deus Tô tão foda Boa Boa Apanha Tô apanhar aqui as balas todas Já Pera Tenho Tenho Um dos dois Ok Ok, ok O que ele dá Merda Vai Corre 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 Oh meu deus Pronto, morri Não dá Não dá, o cara chamada rápido What the fuck O que é isto, mel Não me deixe a fugir! Pronto! Ah fui! Ah fui com os porcos! Merda! Só... só... E ele apanha-me! Apanha-me dos dois lados isto é incrível! É que eu vou matar este cabrão meu! Olha para isto! Como é que eu vou matar este gajo? Como? 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 Não mato! Pronto! Morri! ... ... ... ... ... ... ... Vá! Vou tentar andar aqui a volta a ver se faz alguma coisa Ah, manda uma castada, olha... Isto não abre para não... Isso, mata-me lá, vai! Fogo, deixei-me em paz, meu! Nem tenho vida, fogo, GG! Eia, é que eu nem consigo levantar! Matar, mata-me! Mata-me! Eu estava a tentar fazer um scout a ver se vi alguma coisa, mas perdi logo Isto daqui... Será que eu consigo manter este episódio em 20 minutos? É que eu... Eu agora queria acabar isto, não é? Tipo... Begual... Vá agora, não! Vai! Estou no mais de tiros assim do que... Vá! Estou no mais de tiros assim do que... 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 Mentira, meu! Vê-lo lá! Estou f... Mas ouve lá, isto é mentira, meu! É para larga-me! É para larga-me! Meu Deus! Que vida! Oh! Que grande bug, meu! Por amor de Deus! E agora? O gajo apanham, meu! O gajo apanham sempre, tipo... Não mete lógica nenhuma Claro. Claro! 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 Ouobviamente! Ouobviamente? Este tenta? Não! Ouobviamente! E agora? É que estás andando a matar-me? Então Morri Mas o que é que se passa? Olha Eu não consigo fugir, tipo Dá no olho Se eu não tivesse tão ossoro, caralho Oh, 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 oh Matei Matei como? Eu não vou ossoro Aqui, vou para o elevador aí Vou Matei o gajo Docei vida Mas matei o gajo O orto Pacete Pacete capítulo e tudo Eu sou o cagão Eu vou saber que ia morrer que caga, meu Que grande caga, meu Bem, pessoal Isto foi um episódio curtíssimo Foi para matar o boss Morri duas ou três vezes Mas matei-o Uma caga Descomunal Mas assim é que Assim é que eu fiz Já assim vou jantar agora Bem, pessoal Se curtiram, dê um like Subscrevam E espero vocês no próximo episódio Grande like para vocês E fui Tchau 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 Tchau